Há tanto tempo eu esperei por você amor, eu estava te procurando há muito, muito tempo, às vezes eu confesso não saberia se você apareceria em minha frente, como te encontrar, mas eu descobri que às vezes tudo é questão de tempo, quando amamos alguém, alguém que nos faz realmente flutuar na imaginação, nos faz querer se tornar amantes de nós mesmos, por amar tanto alguém que esse amor transborda, tudo parece tão certo, tudo se torna caloroso e verdadeiro, e eu hoje me sinto assim, por te esperar tanto tempo, você chegou e me fez amar você, com o meu coração em chamas, quente, apaixonado, olha amor, talvez eu esteja errado em te amar tanto assim, será que é um erro? Ah, eu não tenho dúvidas de que você é o meu acerto mais acertado, e esse meu pobre coração, pequeno coração se engrandeceu, com a força do nosso amor, com a força do nosso amor, ah, e eu que estive esperando por você, minha garota, para entrar em minha vida, foi a melhor decisão que eu já tomei, a decisão de amar você, de estar aqui por você, para todo o sempre, apaixonado, carente também, dengoso, gostoso, mas sempre te esperando, pois meu bem, assim como eu esperei por você, minha garota, eu tenho certeza, de que o nosso amor, sobreviverá, ao tempo, ao passado, e no futuro, pois você, alguém como você, minha garota linda, faz de mim, um ser vivente, que, fica contente, por saber, que você existe, na minha vida, é tão bom, quando a gente faz amor, é tão bom, viver esse amor, e eu entendo, que o nosso amor, vai além, de um toque, ou de uma palavra, que dizemos, um ao outro, o nosso amor, vai além, das mensagens, e declarações, lindas, de amor, que te faço, o nosso amor, o nosso amor, ele vai além, além dos sonhos, pois só nos sonhos, um amor, como o nosso, poderia existir, mas, apesar do tempo, nós conseguimos, viver esse amor, no nosso mundo, na nossa realidade, realidade, pois, quando a gente ama assim, tudo realmente, se torna, real, e agora, meu bem, eu sei, tudo o que eu quero, pois, desde o momento, em que eu acordo, até, ao cair da noite, eu não tenho dúvidas, de que onde, eu preferiria estar, é, em seus suaves, abraços, é saboreando, seus beijos, pois amor, eu estive esperando, por você, por toda a minha vida, até que você chegou, e entrou, no meu coração, o meu coração, você amor, é a mulher, que eu sempre sonhei, é o meu tudo, a minha paixão, é o meu mundo, e eu só espero, que você seja, para mim, sempre essa mulher, essa princesa, que não precisa, de esforço nenhum, meu bem, para ser, quem você é, pois, os meus olhos, enxergam, além das aparências, e veio em você, como a minha mulher, para toda a vida, e para sempre, pois, meu amor, esse tempo, esse tempo todo, que eu esperei, eu confesso, eu digo para você, mesmo sofrendo a ausência, valeu a pena, valeu a pena esperar, pois, com você, agora aqui, me ouvindo, declarar, todo o meu amor, eu sei, na verdade, eu não duvido, de que valeu a pena, minha doce menina, essa jornada, através, do espaço, e do tempo, onde, eu busquei, por seu rosto, e eu consegui, te encontrar, em meio, a multidões, de mulheres, no mundo, tudo, eu fechei, meus olhos, e olhei, dentro do meu coração, e te enxerguei, minha menina linda, e eu, jamais, vou me esquecer, do momento, em que eu, te vi, nunca antes, tinha te encontrado, mas você, veio, com um jeitinho, delicado, tão gostoso, veio, para pertinho, de mim, e então, o tempo, todo, deixou, de existir, e valeu, a pena, ter esperado, pois, o seu amor, chegou, segurou, as minhas mãos, e flutuamos, juntos, para longe, como a areia, do deserto, como as águas, do mar, nos envolveu, era você, tinha que ser você, o grande amor, da minha vida, que iria me encantar, por toda a vida, por toda a vida, e então, hoje, eu sigo assim, apaixonado, vivendo, esse amor, pelo amor, e para todos, sempre, com, com esse calor, gostoso, humano, esse calor, que nos aquece, valeu, muito, a pena, esperar, por você, meu bem, por isso, hoje, de noite, de dia, tudo é o que eu quero, é voltar, ao primeiro momento, como, uma estrela, cintilando, brilhante, é você, a minha menina, minha estrela cadente, meu tudo, minha princesa, minha garota, meu bruto, você é a minha, toda a minha, de noite, de dia, e tudo que eu quero, meu bem, é viver, ao seu lado, todo esse amor, que eu esperei, tanto tempo, com o meu sonho, intocado, por isso, entenda, meu bem, que você, é a minha menina, e a minha paixão, por toda a vida, é a mulher, que faz o meu mundo, girar, que faz, a minha paixão, verdadeira, sonhar, sonhar, com você, pois eu tenho, essa necessidade, de assumir, o controle, da minha vida, e do coração, para viver, esse nosso amor, por todo o tempo, do mundo, que existir, enquanto, estivermos juntos, eu terei, certeza, de que valeu a pena, esperar, por você, sonhar, com você, e mesmo, eu tendo passado, tanto tempo, sozinho, deitado, esperando, eu tenho certeza, de que o que está acontecendo, com você, e comigo, agora, é a verdade, que outrora, estávamos, tão ansiosos, esperando, que acontecesse, com esperança, para salvar, o nosso coração, e pudéssemos, viver, esse romance, intenso, viver, o nosso amor, em todo o tempo, esse amor, que faz, de nós dois, dois sonhadores, e você, significa, tudo, para mim, e por ter, te esperado, todo esse tempo, saiba, que eu, não deixarei, esse amor, morrer, esse tempo, tudo, não será, em vão, pois, não quero, meu bem, viver, a solidão, de uma memória, memória, eu, quero você, minha garota, minha garota, minha mulher, pois, você, fez, comigo, um, paraíso, de amor, e, eu, irei, te mostrar, como, esse amor, deve ser, não deixarei, nosso amor, ao acaso, não, você, sabe, que eu, não deixarei, isso, pois, o nosso amor, irá sobreviver, as memórias, ao tempo, ao tempo, e, nós, dois, iremos, realizar, todos, os nossos, sonhos, de amor, pois, minha vida, valeu, muito, a pena, esperar, por, este, momento, em que, estamos aqui, prontos, para, viver, o mais lindo, amor, do mundo, essa, mensagem, é, do fundo, do meu coração, com, todo, carinho, especialmente, para você, minha, princesa, que, é, a mulher, que, eu, tanto, esperei, na vida, e, hoje, sou, desesperadamente, apaixonado, por, você, te, amo, vida, e, 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 A CIDADE NO BRASIL